E aí galera, beleza? Meu nome é Walter Matos e hoje eu vou mostrar para você duas formas muito fáceis de criar Long Channel Illustrator. Se você quiser utilizar o mesmo arquivo que eu, você pode fazer o download no link que eu estou deixando na descrição do vídeo. Outra coisa que você vai encontrar na descrição do vídeo é o caminho completo para os atalhos que eu vou utilizar. Eu trabalho muito com atalho, então se você não é o cara de atalho, fica tranquilo. Você vai ter a descrição com o caminho completo para tudo que eu vou fazer aqui, beleza? Então vamos lá. Começando. Eu vou criar a sombra primeiro do AI, beleza? Só que eu quero que a sombra valha para outros objetos e não somente texto, porque eu vou reproduzir essa sombra em outros objetos. Para isso, eu venho aqui em Character com o AI selecionado e deleto esse preenchimento de texto, beleza? Agora eu só vou criar um novo preenchimento que vai tratar esse texto como objeto. Volto aqui em Type No Appearance, crio um novo preenchimento aqui. Esse preenchimento vai ser branco, beleza? Agora eu vou criar um novo preenchimento para esse mesmo objeto e vai ser marrom. Então agora eu tenho um texto com um preenchimento branco em cima e o mesmo texto com um preenchimento que você não está vendo porque ele está embaixo do branco, lógico. Então mantendo o fio marrom selecionado, eu venho aqui em Effect, Distort and Transform, Transform. Vou habilitar o Preview só para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Vou andar somente 0,5 pixels com ele para a direita e 0,5 pixels com ele para baixo. Por quê? Porque agora eu vou começar a duplicar esse efeito de 0,5. Vou botar aqui 180, que é o valor que eu sei que está tranquilo. Vou dar OK. Fechou. Então eu continuo com a minha sombra selecionada, que agora ela é uma sombra, antes ela era só um texto. E vem aqui em Opacidade. E vou trabalhar a opacidade dela. Vou botar o modo Multiply, 20%, Enter. Fechou. A sombra já está feita e já está do jeito que eu quero. Só falta agora eu colocar ela dentro desse espaço aqui do quadrado amarelo. Para isso eu vou pegar a seta preta, letra V, selecionar o quadrado amarelo, vou copiar, Ctrl C, vou selecionar o texto, vou dar Ctrl F para colar na frente, selecionar os dois, com Shift apertado. Vou dar um Ctrl SET para criar a máscara. Acabou. Agora eu tenho o texto aí, com a sombra dentro da área do quadrado amarelo e em frente ao quadrado amarelo. Perfeito. Acabou. Como é que eu faço para duplicar esse efeito aqui? Eu vou transformar ele em Graphic Style. Para transformar ele em Graphic Style eu vou arrastar ele para cá. Mas antes de fazer isso, eu vou dar um exemplo mais legal. Vou copiar somente o texto aí. Como é que eu faço para copiar somente ele e não ele e a máscara? Ou seja, eu vou com a seta branca, letra A, seleciono só o texto, você vê que está só o texto com uma linha embaixo e vou copiar, Ctrl C. Vou mostrar aqui nesse exemplo que eu criei, vou colar ele aqui. Quando eu colo ele aqui, eu já estou com a minha paleta de Graphic Styles aberta, eu vou arrastar ele para cá. Estou com o meu efeito criado, posso deletar ele. Com a seta branca, eu vou selecionar todos esses textos aqui, da mesma forma que eu fiz com o AE. Só clicar aqui, galera. Acabou. Está aí. Em um segundo eu apliquei o mesmo efeito em vários outros objetos inseridos dentro de uma máscara também. Fechou. Está comprovado que dá para aplicar ele em outros objetos. E o objeto pode ser o que for, não precisa ser só texto. Voltando para o tutorial, uma outra coisa que é interessante você saber é que ele pode ser qualquer texto. A sombra permanece. Ok? Qualquer coisa mesmo. Agora eu vou criar a sombra do quadrado amarelo, utilizando outro método, e esse método vai ser o Blend Mode. Vou mostrar para você a vantagem dele também, bem rápido. Seleciona somente o quadrado amarelo. Como é que eu sei que o quadrado amarelo está selecionado, galera? A cor aqui, tá? Está mostrando aqui o preenchimento do que eu estou selecionando em amarelo. Se eu selecionar o AI, parece uma confusão ali porque ele está dentro da máscara. Voltando. Ctrl-C no quadrado amarelo. Vou selecionar tudo e vou bloquear com Ctrl-2. Ctrl-2. Ctrl-F para colar na frente. Vou lá no preenchimento dele e boto marrom. Eu vou duplicar esse objeto com o Alt apertado e o Shift para manter o ângulo. Se eu soltar o Shift, o ângulo fica livre. Também não tem problema, mas eu quero ele nessa diagonal aqui. E solto. Beleza, agora eu tenho dois objetos e eu vou selecionar os dois. Com os dois selecionados, vou botar ele mais no meio da tela. Aperto Ctrl-Alt-B. O que ele faz? Ele está criando cópias desses dois objetos, um entre o outro, na verdade. Com a seta preta, a letra V, eu seleciono tudo. Se eu for com a seta branca, ou atalho a letra A, eu vou selecionar somente um dos objetos. Mas eu não quero. Eu quero todo o efeito. Então, seta preta, seleciona tudo. Vou lá em Object, Blend, Blend Options. Aqui, eu vou em Specify Steps, habilitar o Preview e vou botar o número de cópias que eu quiser. Para fazer aumentar e diminuir o número de objetos assim, galera, eu só boto a seta do teclado para cima ou para baixo. Eu vou botar aqui o valor de 100. 1.000, 100. Ok. Beleza, o meu efeito está criado. Vou dar um Ctrl-X para cortar ele. Ctrl-Alt-2 para desbloquear tudo. Selecionar e vou dar um Ctrl-B. Agora, a minha sombra está criada de outra forma aqui atrás. O que eu posso fazer com essa sombra? Vou com a seta branca, letra A, para selecionar só esse objeto aqui de baixo, que está ativo agora. Clico nele e vou diminuir a opacidade dele para zero. Pronto. Acabou. A vantagem disso aqui é que eu posso mover essa sombra para o ângulo que eu quiser. E ele continua funcionando tranquilamente. Um segundo exemplo. Só para mostrar esse mesmo efeito que eu apliquei aqui em texto, ele causa um efeito bem interessante. Vou arrastar isso tudo aqui para a esquerda e vou duplicar com Alt para cá. Vou deletar essa sombra de baixo. Como eu já ensinei a fazer, galera, eu não vou fazer devagarzinho, não. Para isso, eu vou deletar essa sombra que eu criei. E vou copiar somente o texto aí e vou colar ele atrás dele mesmo. Bloqueio o que está na frente. Seleciono esse, coloco o mesmo marrom que eu usei para a sombra do quadrado e duplico ele para cá. Seleciono os dois. Ctrl Alt B. Mesma coisa. Vou lá em Objects. Blend. Blend Options. E vou botar Specified Steps. Nem preciso botar o Preview. Vou botar 100. Ok. Estou tranquilo. Pego o último objeto. Vou na Opacidade e boto 0. Ok. Olha só que efeito maneiro que ele deu. Ele cria essa sombra aqui. Não sei porquê. Mas ele aproveita a forma do texto para trabalhar a sombra. Agora é só fazer a máscara. Clico no quadrado amarelo. Ctrl C. Não. Minto. A máscara já está pronta. Está ali no objeto que eu acabei de bloquear. Ctrl Alt 2. Seleciono essa sombra aqui. Vou dar um Ctrl X. Seta branca. Seleciono o AI. Que já está inserido dentro de uma máscara. E dou o Ctrl B. Acabou. Agora a sombra também está dentro do quadrado amarelo. E agora eu posso trabalhar a opacidade da sombra geral. De todo o efeito aqui. Eu só mexi até agora. Nessa sombra aqui. Que eu botei a opacidade dela como 0. Lembra? Agora eu estou com tudo selecionado. Posso trabalhar também a opacidade dela. E botar aqui 50%. 30%. Estou satisfeito. Olha aí. Duas sombras. Menos de 10 minutos. Muito rápido. Fácil. Se você gostou. Curte o vídeo. Compartilha. Comenta. Se você não gostou. Também comenta. Não vou ficar chateado se vocês não gostarem de alguma coisa. Pode ficar tranquilo. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço. E até o próximo vídeo.